Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor DGP se você não é inscrito. Clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe o WhatsApp com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal era a crescer. Se você não me segue no isso, segue lá, arroba, em Mônica C. Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos de poesia com esse livro maravilhoso, Sentimento de Minas, do poeta Jackson Drummond Zuin. E a poesia que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, ela se chama Romance. E diz assim, longe da triste presença, meu amor, tens teus caminhos, de roxinose vitrais e melodias uníssimas. Saço da corda na sombra, sob a areia derramada, e a rosa negra recolhe inúteis punais e lata. Pelos montes de alabrasto, portando capuz e capa, então possem som de montes, com perilampos de prata. Presságio de vidro claro, assente-se no horizonte, e luseiros azulados revelam largos portais. Pelas veredas fugindo, vai sozinho o cavaleiro. Sobre seus cinco cofés, piscam lanternas na cara. E cinco flores descobrem, brancas a oculta cidade, onde em cobertas veredas são pombos de longas asas. Longe da triste presença, meu amor, tens tua casa. Longe da antiga presença, enquanto vilas distantes, na bruma, vão sendo apagadas. Até a próxima, pessoal!